JPB1, oferecimento, clínica de otorrino, urgências no Eco Medical, Bessa e agora no Altiplano. E Café São Brás com Torra Perfeita, é outra coisa. A gente acompanha esse momento emocionante. Marinete recebe a primeira dose da vacina Coronavac contra a Covid-19. Segundo paraibano a ser vacinado, um índio lá da aldeia Carneira, do município de Marcação. Mais um paraibano vacinado contra a Covid-19. E que maravilha começar o JPB desta terça-feira, dia 19 de janeiro, com essas imagens. Muito bom dia para todo mundo. A vacina não só chegou, como já está sendo aplicada aqui na Paraíba. Marinete Gouveia, 60 anos, enfermeira do Hospital Clementino Fraga. Combate o coronavírus na linha de frente. E Genildo Avelar, indígena de Marcação, litoral norte do estado, representa uma esperança para o nosso povo. Várias cidades do interior também já têm vacina. E agora é o começo do fim. O começo de dias melhores e a expectativa pelo fim da pandemia. Sabemos que ainda são poucas doses em relação ao número de habitantes. Mas é o primeiro sinal de esperança. Vamos saber qual é a previsão do tempo? Que para todo o estado o dia é de muita alegria e vacina. Saúde e esperança. Já para o litoral, é sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia. E à noite também. 30 graus aqui em João Pessoa, que você vê imagens ao vivo. No Agrécio, o dia deve ser de sol com algumas nuvens. Existe chuva passageira durante o dia. À noite o tempo fica firme. 29 graus na rainha da Borborema, Campina Grande, que você está vendo ao vivo. Plínio Almeida tem mais informações sobre a vacinação aqui na capital. Inclusive vieram para Paraíba mais doses da vacina do que era esperado. É isso, Plínio. Conta para a gente essa história. Bom dia para você. Oi Danilo, bom dia. Isso mesmo. A previsão inicial era de 92 mil doses. Agora passou para 114 mil. São 54 mil e 689 pessoas que serão vacinadas nessa primeira etapa. Na expectativa imensa, um dia histórico para a nossa Paraíba. E aí daqui a pouquinho eu vou trazer direto do Hospital Municipal Pronto Vida várias informações sobre esse primeiro dia de vacinação aqui em João Pessoa. Este é o único lugar hoje onde vai ter vacinação. Muitos profissionais de saúde já receberam essa primeira dose da Coronavac. Daqui a pouco todos os detalhes ao vivo. Inclusive a gente conversou com alguns deles e também com o pessoal que está aplicando a vacina. Já já a gente conversa de novo, viu Plínio? Bora saber as informações da vacina em Campina Grande. Marques de Souza, muito bom dia. Um grande dia. Manda aí as notícias da vacinação na rainha da Borborema. Oi Danilo, bom dia para você. Bom dia a todos que acompanham o JPB1. Um dia importante. A gente acompanhou a chegada da vacina aqui em Campina Grande. E vamos acompanhar também como será esse primeiro dia de vacinação. A primeira pessoa que vai receber essa vacina aqui na cidade. Um servidor que está no fronte dessa linha de enfrentamento à Covid-19. Tem 33 anos, técnico de enfermagem. Daqui a pouco no JPB1 nós vamos trazer todos os detalhes e acompanhar também esse momento importante para todo mundo. Danilo. Servidor esse que tem uma história muito bonita que foi contada para todo o Brasil. Um exemplo nessa luta de combate ao coronavírus e que vai ser a primeira pessoa vacinada. Já já Marques de Souza explica melhor quem é. Vacina que também já está em várias cidades do sertão do estado. M Nascimento. Bom dia. Oi Danilo. Muito bom dia nessa manhã cheia de esperança em meio à pandemia. As vacinas chegaram aqui no interior do estado logo no início da manhã por meio de uma aeronave no sertão que pousou em Cajazeiras. E a partir de agora começa a distribuição para os demais municípios paraibanos. Daqui a pouquinho a gente explica como é que vai funcionar esse início da distribuição da vacinação por aqui. Está combinado viu Emy. Já já a gente conversa de novo. A gente vai falar um bocado sobre a vacinação. Te explicar tudo direitinho. Quem vai ser vacinado primeiro. Quem pode se vacinar. Como é que foi desenvolvida essa nossa vacina. Você tem alguma dúvida? Quer fazer perguntas a um especialista? Pois vamos conversar com um biomédico que vai esclarecer tudinho. Então envia para o nosso WhatsApp o 981819700. Já já o pergunto por aqui. E começa hoje também uma série especial sobre a vacina. como é que surgiu, como funciona, para que serve. Não perde não, que é interessante demais e vale a pena conhecer, se informar, saber o que diz a ciência. Está começando o JPB, jornalismo responsável e em primeiro lugar, compromisso com a comunidade. Hoje nossa equipe acompanhou o Cedinho, a vacinação das duas primeiras pessoas no nosso estado. Uma enfermeira e um índio, do município de Bahia, do município de Marcação. O momento mostrado ao vivo no Bom Dia Paraíba foi histórico e emocionante. Acompanhe. Número de pessoas. Rainer Nascimento Biomédico, obrigado demais por esclarecer as dúvidas, tanto as nossas como dos telespectadores. Um ótimo trabalho para você, uma ótima tarde e até uma próxima oportunidade. Olha só, e antes de encerrar o JPB1, fiquem atentos os motoristas que vão passar na BR-230 ali na altura do João Magripino. Você está vendo aí, o trânsito um pouquinho lento, tem obra na pista, então redobra a atenção por lá, viu pessoal? Hoje é aniversário de Givaldo Lima de Melo, do Bessa, fazendo 60 anos. 60 anos que tosse e sofre pelo Timbu. Abraço para você, seu Givaldo. Parabéns para a Cristina Correia, do bairro do Cabo Branco, aniversário hoje também. Todos vocês, fiquem com Deus. Aquele abraço, tchau. Depois de um intervalo, tem um Globo Esporte com o Caco Marques. Ô, vacina boa, olha aí as imagens. E agora no Altiplano. E Café São Brás com Torra Perfeita é outra coisa.